Esse que tá aí na tela é um cara chamado Diabo da Tasmânia. Além do óbvio lugar em que ele vive, a Tasmânia, é um bicho muito interessante porque ele apresentava um tipo de doença muito peculiar. Esses animais têm um câncer transmissível. É isso que você imaginou mesmo, eles têm um câncer de boca. Quando um bicho morde o outro, que é algo muito comum no comportamento deles, essas células contaminadas com alguns vírus se transferem de um animal pro outro, transmitindo câncer dentro da população. Esse foi um alvo, essa transmissão de doença é um alvo de uma preocupação muito grande nas estratégias de conservação desse animal, porque a doença tava se espalhando rapidamente e muitas vezes impediu o bicho de comer e podia ser até mortal. Então os pesquisadores, em especial os ecólogos, resolveram fazer o quê? Resolveram estudar. Estudar o vírus, estudar as células, estudar a transmissão da doença pra tentar ajudar esses animais e pra traçar a melhor estratégia de conservação desses bichos. Essa história, com muito mais profundidade e outras histórias muito legais, é o que você que tá assistindo pode esperar do nosso curso de introdução à ecologia. Então eu não sei se você sabia, mas eu e a Camila lançamos finalmente o nosso curso pra explicar aquilo que a gente estudou e estuda há anos. Pra explicar aqui na internet aquela matéria que a gente deu em sala de aula centenas e centenas de vezes pra milhares de alunos. E a gente tá fazendo essa primeira aula, a aula zero, a aula inaugural, aqui pra você. Pra tentar te convencer a importância e do porquê que seria legal todo mundo entender um pouquinho de ecologia. Porque entender ecologia pra gente é importante. É importante pra quem? É importante pra você que tá assistindo, é importante pro seu filho, é importante pro seu pai, pra sua mãe, é importante pra todo mundo que a gente conhece. Tá bom, Emílio, para com isso. Você tá tentando me vender curso. É claro que você acha importante. É importante também pra gente ganhar um dinheirinho. Mas, se você quer fazer uma defesa, Emílio, faça uma defesa melhor do porquê entender ecologia é importante. E aí eu vou olhar pra você, vou olhar aqui pra minha câmera que te representa, pra te dizer o óbvio ululante, pra te dizer aquilo que é o mais relevante, que entender ecologia por si só já é legal pra caramba. Entender as interações ecológicas, entender como organismos interagem com o ambiente, entender como organismos interagem entre si, entender como esse peixe palhaço vive dentro da anemona, que é um bicho que tem um monte de defesa, e mesmo assim tá firme, forte e sobrevivendo ali dentro. Como que a gente pode explicar ecologicamente a história do Nemo? É legal, é divertido, é uma excelente conversa de bar, que por si só, pela diversão, vale a pena. Mas o que que é essa tal de ecologia? Então isso não basta, não é suficiente a gente achar que só porque é legal eu vou investir num curso de ecologia vendido por você. Então o que mais a gente pode dizer de ecologia? É que a ecologia é uma ciência que vai tentar responder algumas perguntas. Ela vai tentar criar conhecimento em cima de algumas perguntas. A ecologia é fundamental porque ela tá tentando entender como organismos vivem, onde organismos moram, e por que e quando a gente pode achar esses organismos nesses lugares. Então o que a gente tá tentando fazer na ecologia, basicamente, é responder onde eu acho um bicho, uma planta, uma bactéria, um vírus, quando esse bicho tá nessa região, porque os bichos se movimentam, e principalmente por que que esse bicho tá lá, no caso dos tubarões brancos, a água é mais quente, é mais fria, tem mais comida, tem menos comida, é a movimentação da água, ele gosta dali porque ele coça a barriga em uma determinada pedra. Por que que eu só encontro tubarões brancos? Por que que preferencialmente eu encontro tubarões brancos nessas áreas mais escuras do mapa? Apesar dos bichos acontecerem nessa parte mais clara do mapa, por que eles preferencialmente estão nas partes mais escuras? Por que que eu não tenho tubarões brancos na costa brasileira, por exemplo? Qual que é a explicação ecológica dessas interações de onde esses bichos estão? E responder esse tipo de pergunta precisa de método. Para responder esse tipo de pergunta precisa de ciência, de ciência de qualidade sendo feita. E é isso que a gente pretende estudar juntos quando a gente for estudar ecologia. Mas uma outra razão, um outro porquê a gente precisa estudar ecologia, é porque essas interações com outros organismos, com outros seres vivos, essas interações entre seres vivos, essas interações com gente como a gente, podem ser estudadas pela ecologia. Essas interações nos afetam diretamente. Você que está assistindo essa live é afetada diretamente pelos mosquitos que estão na sua casa, pelas baratas que estão saindo nesse calor que estamos vivendo no Brasil nesse momento, por plantas que a gente usa como alimento, por serviços ambientais, como por exemplo a decomposição de matéria orgânica, que é fundamental para a nossa sobrevivência e a gente nem sabe que existe. Estudar ecologia é fundamental porque a nossa vida, a nossa sobrevivência é mediada por interações. E o que a ecologia vai fazer é que ela vai usar o estudo desses bichinhos, o estudo dessas plantas, o estudo desses organismos para estudar as interações. Como que esse rato é afetado por essa mosca? Por que essa mosca é importante para esse rato? E como esse rato é importante para a gente, ele é um transmissor de doenças? Ele é um decompositor? Ele come baratas e isso diminui a chance dos nossos alimentos serem atacados? Qual é a importância dessas interações para a gente? Como essas interações nos afetam? Entender uma interação de parasitismo, por exemplo, uma lombriga que vive dentro de mim tem um efeito direto, muito fácil de entender. Estudar vírus, que a gente pode discutir se são vivos, se não vivos, mas não importa, eles interagem com a gente, é fundamental. A gente acabou de passar por uma pandemia e se a gente entendesse um pouquinho mais de ecologia, a gente ia entender por que nós precisamos e deveríamos ficar em casa. É fundamental que a gente compreenda e que a gente perceba que estudar ecologia é estudar o que nos afeta no dia a dia. E isso é fácil de explicar. Desde para crianças bem pequenininhas, uma criança de 6, 7 anos consegue entender que ao cutucar o dedão do pé, ela está sujando o dedão do pé com bichinhos microscópicos que ela não está nem vendo e que se ela levar isso à boca, ela vai ficar doente. Portanto, ela precisa lavar a mão para impedir que isso aconteça. Até a gente explicar para um adulto, num contexto maior, do porquê que ele precisa ficar em casa para evitar que o vírus se espalhe e mate muita gente. Ou para explicar para essa pessoa por que a gente deveria, talvez, comer menos carne. Ou para explicar para um adulto por que usar determinados tipos de agrotóxicos pode ser mais nocivo do que os benefícios imediatos que isso traz. Entender as interações nos permite entender o mundo e ao entender melhor o mundo, a gente consegue e deve tomar melhores decisões. Falta um pouquinho, às vezes, no tomador de decisão a capacidade de entender e talvez o estudo necessário para tomar as melhores decisões baseadas na ciência de ponta, muitas vezes feita aqui no Brasil. Não só da ecologia, mas também de outras áreas. Certo? Então, tá bom, nos afeta, mas vamos tentar entender, vamos dar alguns exemplos, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de como isso nos afeta e do tipo de aplicação que esse conhecimento pode ter. Então, vamos aos nossos exemplos de aplicação. O primeiro exemplo, e o exemplo mais óbvio, que é o exemplo que a gente pensa quando a gente pensa em ecologia, é quando a gente fala de conservação de biodiversidade. Então, nós precisamos lembrar sempre que nós não estamos sozinhos no planeta, que o planeta é habitado por outras milhares, milhões de espécies e que existe um princípio ético de que já que dividimos o planeta com essas espécies, e aqui a gente não está nem falando de função dessas espécies, a gente vai falar dos serviços ecossistêmicos no próximo slide, mas a ética nos diz, a ética nos mostra que talvez a gente devesse se preocupar um pouco mais com outros organismos. Nós que nos julgamos organismos inteligentes que estamos aqui na internet produzindo conteúdo, estudando, lendo conteúdo, fazendo dancinha do TikTok, talvez a gente devesse pensar na questão ética do que a gente está fazendo com o planeta. E por que a gente está fazendo isso com o planeta? Por que a gente está disposto a destruir outros ambientes e destruir outras espécies para produzir A, B, C, D? E se esse A, B, C, D são realmente importantes? E se essas mudanças que estão causando essa queda de biodiversidade, elas realmente valem a pena e estão trazendo benefício para todos os outros organismos, como a gente, para todos os seres humanos? Essa deveria ser a nossa preocupação. Então a gente deveria ter a preocupação ética de conservar a biodiversidade, porque são organismos que estão aqui vivendo no planeta com a gente, e a gente deveria também ter a consciência do porquê a gente está destruindo a biodiversidade, e do porquê a gente deveria parar de fazer isso, e do porquê a gente deveria começar a aumentar as nossas estratégias de conservação para impedir o desaparecimento das espécies. Além desse parâmetro ético que eu trouxe para vocês, além dessa ideia de que outros organismos estão aqui, portanto deveriam ser respeitados, existe um outro fator que é bastante usado para explicar por que a gente tem que estudar a ecologia, principalmente porque a gente tem que conservar outras espécies, que a ideia é o conceito de serviços ecossistêmicos. Então uma coisa que a gente precisa entender é que existem vários processos que nos afetam diretamente, que são feitos por outros organismos. O que está aqui na tela, por exemplo, é um exemplo desses serviços ecossistêmicos chamados de decomposição. Então uma coisa que nós vamos estudar no nosso curso, por exemplo, é ciclagem de matéria. É como uma coisa que foi transformada por uma planta, por exemplo, em um composto orgânico, quando morre é ciclado, é digerido, é deteriorado para voltar para o solo e virar planta de novo. Em sua maioria, esse serviço de decomposição é feito por organismos, por macro-organismos como formigas e besouros, e até a gente, a hora que a gente está comendo um alimento, está fazendo isso, mas principalmente por fungos e bactérias que fazem esse serviço ecossistêmico. Sendo que em alguns lugares, esses fungos e bactérias são extremamente específicos daquele lugar. E se eles desaparecerem, provavelmente esses serviços não vão funcionar mais. E aí a pergunta que nos cabe é quem vai fazer. Tem um exemplo bem legal que a gente fala no nosso curso, que é sobre polinização de macieiras e o que acontece quando os polinizadores vão embora. Que é uma coisa que está acontecendo bastante em algo que a gente conhece, que os ecólogos chamaram de apocalipse dos insetos. Quando os insetos desaparecerem, o que acontece com as plantas que são polinizadas por insetos? E, em última instância, o que acontece com a gente que come as plantas polinizadas por insetos? Então, entender a ideia de serviços ecossistêmicos e entender a importância dessas interações para esses organismos é algo que é fundamental e que deveria ser martelado muito na nossa cabeça. Porque daí fica fácil, eu transformo, inclusive, em valores monetários. Eu entendo que os serviços ecossistêmicos trazidos por outros organismos valem trilhões de dólares. Certo? Então, a segunda razão, se a ética não for suficiente, é uma razão econômica. Quanto custaria para a gente repor o trabalho feito por esses organismos? E, principalmente, será-se que a gente consegue repor esse trabalho feito pelos organismos? A terceira razão, e talvez a razão mais urgente, mas que está interligada a tudo que a gente falou acima, é que nós estamos causando alterações tão rápidas ao clima, a partir da Revolução Industrial, principalmente e baseada na queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, gás natural e petróleo, o que a gente causou foi um aumento muito rápido na quantidade de carbono, de gás carbônico na atmosfera e seus equivalentes, e isso aumentou os efeitos do efeito estufa e está causando uma mudança do clima no nosso planeta. Essa mudança do clima, em 2023, chegou a um grau e meio a mais do que existia nos tempos pré-industriais. E o resultado que nós estamos vendo disso é, além de uma ameaça a outras espécies, como o urso polar, que está aqui na tela, que é um bicho que pode estar fadado a desaparecer se o hábitat dele mudar ao ponto dele não conseguir viver mais lá, mas isso também resulta em mudanças diretas para a gente, em eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, em plantios preferidos pelo ser humano, como soja, arroz, batata e milho, sendo diretamente afetados por essa mudança de clima, tanto de temperatura quanto de regime de chuva. Então, entender as interações, entender como uma planta interage com o ambiente, com a temperatura, com a umidade, com a quantidade de água que ela tem disponível no solo, como isso afeta a planta, como isso afeta a produtividade da planta, por exemplo, e quais os efeitos que isso pode ter para a gente. Além da nossa interação com o clima, como que o nosso corpo reage ao calor, a ecologia também vai se voltar para esse lugar. Certo? Se você está em uma empresa, por exemplo, se você está em um órgão público, algo que deve ter chegado a você, que a nossa próxima justificativa são os objetivos de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável. A gente vai discutir o que é um desenvolvimento sustentável. A gente vai discutir se esse desenvolvimento sustentável é possível no modelo econômico que a gente tem hoje. A gente vai discutir se o conceito de desenvolvimento sustentável faz sentido. E nós vamos discutir o papel da ecologia nessa ideia de desenvolvimento sustentável. E, por último, mas não menos importante, a gente vai estudar a nossa relação com doenças. O que tudo isso faz à saúde humana? Como a ecologia pode nos ajudar a entender isso? Como a ecologia, como a interação com pernilongos pode ser mediada pela ciência que estuda pernilongos? Como a epidemiologia é influenciada diretamente pela ecologia? Por que a ecologia forneceu biólogos para ajudar na tomada de decisão? Por que a construção de modelos ecológicos é fundamental para a gente entender como uma doença se espalha? A hora que você entende um pouquinho de ecologia, tudo fica mais claro. E aí, de novo, tomar decisões passa a ser fácil. Certo? Tá bom, Emílio. Você já me convenceu. Você é um cara incrível. Qual tipo... Quais vão ser as aulas desse curso? O que a gente vai estudar nesse curso que você está propondo? O que você quer com isso? Vamos lá. Então, quais são as nossas aulas? Então, nós vamos ter 10 aulas. E essas 10 aulas vão ser as seguintes. Deixa eu me mudar de lugar aqui de novo. Deixa eu voltar para cá. Na primeira aula, a gente vai ter uma breve introdução ao curso em que nós vamos falar dos principais pesquisadores da ecologia, como eles contribuíram para a construção dessa ciência e vamos dar algumas definições. Depois, nós vamos falar para vocês que em biologia e também em ecologia é impossível separar ecologia de evolução. Então, nós vamos pincelar um pouquinho de evolução para explicar a relação entre essas duas áreas de conhecimento da biologia. Na terceira aula, nós vamos falar de condições e recursos. Vamos falar de aptidão, que é algo diretamente ligado à evolução. E vamos falar de adaptação dos animais ao ambiente físico. Então, o que é uma condição? Água? Luz? Será que água é sempre uma condição ou de vez em quando é um recurso? O que é um recurso? Recurso é tudo aquilo que eu consumo, mas o que é consumir? Como essas coisas afetam a aptidão? O que é uma curva de tolerância? E por que ela é relevante? Na nossa quarta aula, nós vamos falar de habitat e nicho. A diferença entre habitat e nicho, vamos escolher uma definição de nicho. Na quinta aula, nós vamos discutir por que animais vivem em grupo, por que plantas vivem em grupo. Na sexta aula, nós vamos falar de sistemas de acasalamento. Na sétima, vamos explicar competição. Na oitava, predação e teoria do forragem, ótimo. Na nona, mutualismo. E na última aula do nosso curso, nós vamos falar de decomposição, fluxo de matéria e energia. Certo? Desse jeito, a gente pega toda a base da ecologia, todos os conceitos básicos para discutir tudo que a gente colocou acima e explica para vocês. Beleza? Tá bom. Mas quanto isso vai custar? Vai custar os olhos da cara. Vai custar muito caro. E o que eu e a Camila, a gente pretende fazer é que esse curso seja extremamente acessível. Ele precisa custar alguma coisa, mas que ele seja extremamente acessível. Então, o que nós fizemos é que nós, em homenagem ao Guia dos Mochileiros da Galáxia, colocamos o valor de inscrição desse curso em R$ 42,00. Certo? Então, se você quiser fazer o nosso curso de ecologia, se você gosta do nosso trabalho, se você tem interesse pela área, é só você clicar no link que está... É o primeiro link aqui da descrição desse vídeo. Ou você pode ir lá no nosso Instagram, ou você pode ir lá no nosso Twitter, e os links vão estar lá, publicadinhos, bonitinhos, feitinhos, para que você clique e você se inscreva no nosso curso. Por que a gente resolveu fazer o curso agora? Por duas razões. A primeira é que a gente já estava com vontade de fazer esse curso. faz tempo. E a segunda é que a gente está precisando de um din dinzinho para mandar para a Helena. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do nosso trabalho, se você quer aprender ecologia, é só você se inscrever aqui no nosso curso da Hotmart. Está aqui embaixo. Clica aqui, você nos ajuda demais. Está bom? A gente precisa lembrar sempre que esse curso é uma produção do BlaBlaLogia, escrito, discutido e desenhado por mim e pela Camila, e apresentado por esse que vos fala. Está bom? Além de todo esse conhecimento, todas as referências bibliográficas usadas nesse curso estarão disponíveis para você também. Espero que você tenha gostado do papo de hoje, espero que você esteja empolgado para estudar ecologia. Se você tiver, clica no link, se inscreve, nos ajuda e aprende, aprende bastante. Está bom? Beijão. Até a nossa primeira aula lá na plataforma da Hotmart. Vejo você lá. Falou, valeu e tchau.